Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui, eu queria agradecer. André, infelizmente, não pôde vir, nós estaremos juntos hoje em São Paulo. Eu tenho que pedir desculpas também, vou encurtar um pouquinho o que eu vou falar. Eu tenho um voo para São Paulo, então vou dar o explotamento disponível. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é um prazer falar depois da Tânia, vou aproveitar aqui o diálogo. O tema que eu vou falar é o Online Dispute Resolution, que na verdade são as plataformas que estão vindo e vindo por aí, vindo com força total e o que isso muda na relação entre as pessoas em termos de negociação. O que a gente tem como cenário, deixa eu pegar aqui o passador hoje, o que a gente tem como cenário hoje? Que é o cenário que a gente vive. É importante sim que se valorize o diálogo, é importante que venha, mas as pessoas, infelizmente, elas têm pressa, as pessoas têm menos tempo, as empresas têm menos recurso e tudo precisa ser resolvido de uma maneira um pouco mais célebre. E as plataformas vêm aí para tentar ajudar nessa solução. Então, a gente tem lentidão de um lado, a gente tem as empresas com um orçamento um pouco mais reduzido, a gente tem as corporações com equipes cada vez mais enxutas e a litigância aumentando, porque os direitos são mais exigidos, a posição de cada um é mais exigida, cada um quer fazer parte, quer tomar para si aquilo que ela acha que é importante, não tem mais paciência de explorar. E a gente tem muito mais expectativa do que havia algum tempo atrás, expectativa com relação à transparência, expectativa com relação à solução rápida, expectativa com relação ao seu direito ser válido e ser respeitado. Como a gente fala em desenvolvimento de plataformas, a gente tem que pensar um pouquinho como é que isso surge, a gente tem que pensar que são sistemas organizados. Quando a gente tem, por exemplo, um problema de telecomunicação para qualquer, para resolver um problema com a Vivo, com qualquer outra empresa, o que a gente faz? Ou a gente lida para a empresa pelo telefone, ou a gente vai no saque da empresa, ou vamos na ouvidoria da empresa, ou vamos no judiciário, na tela, essa é a maneira. Então, esses são os canais de entrada que a gente tem para acessar uma desponta, ou acessar aquilo que a gente quer resolver. E quais são os arranjos procedimentais de solução? Podem ser baseados no diálogo, privilegiando a linha negocial, se não, vou aproveitar o que ela falou, a escalada, a gente vai para a mediação, a gente vai para a arbitragem, a gente vai para milhares de composições que tem de diversas portas e formas de resolver. Então, quando a gente pensa em plataforma, a gente tem que entender um pouquinho como é que os sistemas de solução são organizados. E esse desenho, como é que ele faz? Ele tem os canais de entrada, tem todo o sistema organizacional de solução que acontece dentro da empresa que precisa ser estudado, e tem os arranjos procedimentais de solução, que é o que vai dar resposta àquele caso que entrou, àquela demanda que entrou. O que a gente sabe? A gente sabe que é o que a gente trabalha, quando a gente trabalha com plataforma, quando a gente trabalha com desenho de solução de disputa. A gente sabe normalmente que os problemas repetidos, entrando num sistema que não está muito organizado, ele gera custo. Ele aumenta o custo, ele aumenta o número de demandas, ele aumenta o número de questionamento, aumenta o número de processos. Então, nós que trabalhamos muito para a empresa, que trabalha especificamente com consultoria para a empresa, nessa parte de análise de desenho de sistema, quando a gente é chamado, eles querem... O mote número 1 é ter menos demanda. E, obviamente, depois vem melhoria de reputação, melhoria de custo e tudo, mas o número 1 é como podemos fazer para entender o que está acontecendo e diminuir o número de processos, o número de demora que a gente tem. E, normalmente, é uma análise feita de trás para frente, onde a gente vai lá no jurídico, entende, faz um estudo do passivo, do que acontece, e verifica, vai indo de trás para frente, até ver todos os canais de entrada e como a gente consegue resolver essas disputas. Então, o que acontece? Um sistema um pouco mais organizado, ele privilegia a seleção dos seus canais e aí que vem a importância dessas plataformas de solução. Elas são muito dadas, elas começam sempre pelo consumo, começam pela massa, começam pelo... Aqui no Brasil a gente tem o mercado livre, a gente tem o Juspro, a gente tem plataformas, hoje tem alguém com um problema com relação à Nokia, antes de entrar com o processo, tem uns totensinhos que você pode dizer, ah, é um processo contra a Nokia, vai no totem, digita e vê se consegue resolver. Normalmente, esses sistemas privilegiam a linha negocial, porque seguindo a escalada, aproveitando o que ela falou, a linha de menos custo, a linha de mais massa e a linha de resposta direta. É claro que existem plataformas com salas de mediação e com encaminhamentos para outros tipos de solução, mas a grande maioria e a massa do consumidor, ela fica na linha negocial. Quando a gente faz uma compra e a compra não é bem feita, ou que a gente não está satisfeito, o que o consumidor procura? Ele procura ou o dinheiro de volta, ou a troca daquilo que ele comprou, que não está bem feito. Então, é claro que o diálogo é importante, ele é privilegiado, mas as plataformas, elas começam sempre na linha da massa, na linha do consumo, porque é uma linha que tem uma resposta mais direta, é mais econômica, é privilegia aquilo que o consumidor quer, quer ter o seu problema resolvido rápido, e é menos oneroso e menos custoso para a empresa. Bom, dito isso, vamos dar dois exemplos que foi onde começou a história do desenho de sistema de disputa e das plataformas. Um, porque o desenho de uma plataforma, ela vem a partir da análise de um sistema, de uma empresa que está com demanda ou repetida, ou com excesso de processo em alguma coisa. Então, onde começou, quem foi o precursor do Online Dispute Resolution? Começou no eBay, começou com o Colling Room, há muito tempo atrás, quando ele entendeu, pelo que eu falei, que o número de disputas era um número elevado para uma solução simples, que ele precisava de um canal que entrasse num sistema organizado e que desse o arranjo de solução de preferência na linha negocial. Então, 77%, 90% das disputas foram resolvidas sem intervenção humana, quando a gente diz sem intervenção humana, não é, existe aquele que está desenhando, existe aquele que responde, mas numa linha direta, tive um problema, vou lá, escolho as opções que eu quero, estou satisfeito, não estou, eu quero de volta, quero o meu dinheiro, e entra do início ao fim uma linha digital, que é o que normalmente acontece quando a gente quer resolver uma questão simples. E isso foi migrando para as empresas e quem começou com esse processo, começou com as seguradoras, eu vou dar um exemplo mais para frente das seguradoras, a IG começou a fazer um estudo e entender que ela tinha uma demanda muito grande por coisas que poderiam ser simplesmente resolvidas, às vezes tudo na linha negocial e eventualmente com mediação. o que acontece? 77% das disputas ou foram resolvidas direto ou foram para mediação e teve durante três anos uma economia de mais de 500 milhões de dólares. Isso começa a animar as pessoas e começa a animar as empresas e começa a fazer com que eles queiram ter os seus sistemas mais organizados, com que queiram privilegiar os canais de entrada e privilegiar os arranjos de solução na linha da solução direta e da solução mais econômica. O que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que a gente vive num cenário que está cada vez mais digital. Eu gosto muito desse desenho que fala dos Big Four, que na verdade a gente tem agora o Instagram também, que na verdade, queiramos nós ou não, independente da idade, eu não estou nem falando dos mais jovens, queremos nós ou não, nós estamos diretamente envolvidos com o mundo digital e com o celular da gente. O que acontece? A gente tem o Google naquela linha, para mim é uma definição muito interessante, a gente tem o Google na linha do que é conhecimento, do que a gente pensa, do que a gente quer saber, do que a gente procura, do que a gente pesquisa. A gente tem o Facebook e o Instagram começando aí na linha do emocional, das nossas amizades, das nossas relações, aquilo que é importante, aquilo que queremos. A gente tem a Amazon, dos nossos desejos de compra, aquilo que a gente precisa, comprar, trocar, etc, etc. E a gente tem toda a linha da Apple, no caso da Apple do iPhone, mas de qualquer celular, que é quase como uma necessidade básica. A gente hoje vai ao banheiro se deixar com o celular. Então, não podemos esquecer o cenário que a gente vive. Aquilo que está lido lá, na semana passada, foi o Rochachaná, que foi o Ano Novo Judeu, e eu recebi de amigos, Feliz Ano 5.779, todos baseados nos ícones que são o que a gente vive. Então, tudo aquilo que diz respeito à agenda, é que vocês tenham eventos de qualidade. Ao clima, é que seus dias sejam ensolarados. As notas, é que suas notas só tragam boas notícias. A gente não pode esquecer que a gente vive num mundo que é um mundo digital. E é um mundo onde o diálogo tem que entrar, mas é um mundo onde o diálogo tem que entrar de maneira rápida, de maneira inteligente, de maneira precisa, que consiga resolver os problemas que as pessoas enfrentam. Tem um relatório da McKinsey, em que quando a gente fala é uma coisa, quando está embasado no que é feito e no que é pesquisado, é melhor que a gente fica com mais critério para poder falar. Esse relatório fala bastante sobre a experiência do consumidor, sobre o que o cliente espera quando ele entra numa negociação hoje. Então, sobre as novas audiências, sobre as novas oportunidades de mercado, e eu vou chegar um pouco no mercado imobiliário para isso, quais são as novas oportunidades de solução que acontecem para esse consumidor. E aí, de novo, o mundo das seguradoras, tem vários exemplos desse relatório, mas das seguradoras é importante, porque o que eles entenderam? Eles entenderam o seguinte, várias seguradoras, entenderam que, se o cliente fosse atendido de maneira correta, com gentileza, com cordialidade, se o problema dele fosse treinado, ele fosse resolvido por pessoas que tinham treinamento, que eram competentes para aquilo, e se o processo, as demandas que eles tivessem, entrassem no sistema, mas tivesse transparência, e tivesse uma solução mais rápida, eles ganhariam com isso. Houve um aumento de 30% na rentabilidade das seguradoras que foram estudadas. Por quê? Pelo simples fato de que 80% dos clientes satisfeitos renovam suas apólices de seguro. Por que eles renovam as apólices? Os 20% é porque mudaram, não tem mais automóvel, o problema de saúde é outro, mudaram a família, tem outra constituição, mas a massa satisfeita, ela renova a sua apólices de seguro. E, com isso, eles têm que fazer menos propaganda. Fazendo menos propaganda, eles têm menos custo, 30% a mais da rentabilidade. Isso vai se espalhando para outros nichos de negócio. Isso vai se espalhando para outros setores. Esse olhar, que é o olhar do ganho conjunto, do ganho cliente, o consumidor e ganha a empresa, evidentemente, se espalha. A gente tem o Uber hoje, eu tenho vários exemplos. Vamos pegar o Uber hoje. O Uber, o que ele resolve? Ele resolve o problema da mobilidade urbana. Ele resolve o problema do transporte com segurança. Então, hoje, eles já estão com um prédio definido, uma equipe inteira estudando mobilidade com outras vias e outras coisas que não sejam um automóvel. Porque o automóvel, quem veio para cá, vamos pegar a Zenaide que veio para cá, que estava com engarravamento, um blitz fica bloqueado. Então, tem começando em Nova Iorque, aquela patinete, aquele patinete, qual é o jeito de mobilidade que se precisa hoje em dia, que atenda, que seja rápido, que esteja no meio nicho de negócio, que atenda o cliente, que a gente consiga desenvolver, consiga crescer. Nesse mesmo raciocínio, outros setores e outras empresas pensam em poder resolver de forma rápida, de forma fácil, incrementando o seu nicho de negócio. A gente não pode esquecer que isso vai para o judiciário. Ano passado, saindo de Colômbia, eu peguei uma reportagem na Universidade de Colômbia que falava especificamente sobre os alunos de direito. Comentava sobre a dificuldade que os grandes escritórios estavam tendo para contratar talentos jovens advogados. Porque os jovens advogados, apesar de privilegiar tudo aquilo que eles tinham estudado, a estrutura de raciocínio, de pensamento deles, era diferente. Eles não queriam mais escritórios hierarquizados, não queriam ficar fechados em ambientes confinados. Eles queriam estudar processos, tudo que privilegiasse o data mining, o estudo de inteligência artificial, o estudo de processo de maneira que fosse mais ágil, mais inteligente, menos processualista, que privilegiasse diferenças, composições e consenso. Então, era uma reportagem que comentava sobre a dificuldade dos grandes escritórios na contratação de jovens talentos. E voltando na linha do digital, é claro que a gente tem vários exemplos do que está acontecendo, que nem tem as fintechs nas áreas de economia, a gente tem as legal techs, a gente tem as law techs. Então, dá três exemplos aqui que aconteceu. Teve o Hackathon, pegando o que a Tânia falou de equipes multidisciplinares, que aconteceu agora, em julho desse ano, foi em Santa Catarina, a equipe multidisciplinar, ela era formada por membro do Tribunal de Justiça, pelo SEBRAE, com o Entendimento de Negócio, pela Associação Catarinense de Tecnologia e pelas pessoas que tinham a Associação Brasileira de Legal e de Law Techs. Por quê? É um olhar diferente para as demandas, é um olhar diferente e é um olhar multidisciplinar, privilegiando o consenso e privilegiando as ferramentas digitais naquilo que se vai resolver, naquilo que se pretende resolver. A gente tem um outro exemplo importante, que é um exemplo que aconteceu agora da Anil, que ela acabou de contratar uma Law Tech para fazer todo o estudo do passivo que eles tinham, vendo aquilo que era demanda repetitiva. Aquilo que é demanda repetitiva, eles estão com o estudo, com essa consultoria embasada, estão levando ao Superior Tribunal de Justiça para que consiga caracterizar determinados problemas como problemas repetitivos e quem ganha com isso? Ganha o Tribunal de Justiça porque começa a dizer que é um problema repetido, então não precisa analisar milhares e milhares de casos, ganha a empresa porque ela tem custo reduzido e ganha o consumidor que não tem demora no seu problema para ser resolvido. Então, as plataformas online, elas começam sempre pela linha do consumo que é a linha de massa, mas elas efetivamente chegam em outros nichos de mercado. Aí tem dois exemplos, vamos pegar o exemplo do Separate to Grow, claro que depende da cultura, é um exemplo onde a gente tem a mediação, a gente tem o privilégio da linha negocial, que é a primeira linha que é a linha normalmente naquela escalada é a linha mais econômica e mais célebre, onde, e claro que as plataformas são desenhadas e estão feitas de acordo com a cultura de cada um. Essa plataforma é uma plataforma desenhada para uma cultura holandesa, onde se consegue separar o aspecto emocional um pouco melhor do que o aspecto tangível que precisa ser resolvido. Então, é um casal onde cada um mateia a sua situação e aí eles fazem uma primeira ideia de um plano de composição juntos. Matei o seu plano um lado da dupla, batei a sua situação do outro lado, vamos juntar as expectativas e tentar um consenso de separação. Deu certo? Ok, passamos para o próximo item que a gente quer resolver. Não deu certo? Nós pedimos uma sala de mediação e resolvemos aquilo. E assim eles vão item e item até fazerem, até chegarem no final do seu divórcio, da sua separação. com um item adicional que é o item revisite a sua separação no tempo que você estipular, depende do que está envolvido. Se são só duas pessoas se separando ou se é por acaso um casal que tem filhos que precisa revisitar porque os filhos crescem e mudam de escola e tudo. A gente não pode esquecer que o desenho das plataformas é um desenho também que privilegia a cultura de cada um. E ela tem uma aplicabilidade. A mediação e a linha negocial tem uma aplicabilidade em quase todos os setores. eu ontem fiz uma pesquisa especificamente com o setor imobiliário e vi que quase todos os estados americanos eles têm câmara de mediação para questões imobiliárias, para questões relacionadas ao real estate que é o mercado imobiliário. A gente tem cidades maiores como a cidade de Nova York que tem desde o desenvolvimento de condomínios, de ocupação de espaço urbano, de incorporações que vêm até a disputa mais normal que é entre agentes, os contratos de compra e venda, aos problemas de avaliação e relações inquilino com senhoria e como é que se resolve. Quase todos os estados têm câmara de mediação e alguns estados começam a desenvolver plataforma online. Eu peguei o exemplo de Kansas que está aí onde tem um processo estruturado que chega à demanda e qual é o caminho que a demanda deve percorrer até que ela seja solucionada. disso para uma plataforma online é questão de custo e é questão de tempo, é questão de estudar qual é a demanda, qual é a massa, qual é aquele problema que é repetido e o que a gente pode tentar resolver por canais de entrada digitais que entrem em um sistema organizado como esse cujo arranjo procedimental esteja primeiro na linha negocial, depois da linha negocial a gente vai para uma escala maior que é a mediação, se não der certo para todos os outros meios de solução que privilegiam a solução de terceiros. Muito obrigada. Queria agradecer. É um assunto mais moderno, mas é um assunto que está aí, é um assunto que a gente estuda, faz consultoria para empresas e consultoria normalmente, a gente pode dar vários exemplos, vamos lá, a gente está revendo agora, revisitando toda a questão de uma empresa que trabalhava B2B e ela agora vai trabalhar B2C na linha de informação de crédito, com o advento da lei de proteção de dados e tudo, existe uma preocupação muito grande na divulgação desses dados. Então, essa é a preocupação número um, a preocupação número dois deles é o seguinte, sairemos da parte relacional empresa para empresa e vamos passar para a parte relacional empresa consumidor direto. A gente trabalha com duas, três mil empresas contratadas que dão X número de demandas vão passar para uma relação de nove milhões de contatos, porque já tinham acessado para poder, enfim, tem a ver com o crédito positivo, para poder dizer qual era o crédito positivo, mais de nove milhões de consumidores. Como é que uma empresa dessa resolve resolve as demandas que podem vir se houver qualquer discurso com relação àquele score que não foi dado com relação ao crédito. Para quem quiser fazer pergunta, eu estou super à disposição. Vou falar rápido porque eu tenho infelizmente um avião para pegar para São Paulo, então eu vou ficar aqui mais um pouquinho, serei extremamente deselegante, ficarei triste em acompanhar, mas eu vou ter que sair. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem dúvidas? A mediação, na verdade, os processos, depende do perfil da empresa, os processos, os processos acontecem, elas procuram sempre privilegiar, estou falando de plataforma, não estou falando de mediação, elas procuram sempre privilegiar a solução na linha do negocial. Agora, com as câmaras, tem muita câmara acontecendo e muito provedor de prestação de serviços na mediação. Esse advião das câmaras, elas estão começando a acreditar que as câmaras resolvem. Agora, de uma maneira correta, de uma maneira muito sincera, os estudos são sempre o fortalecimento dos processos internos para que ele não vire uma demanda, porque quando vira uma demanda, já é um custo maior para ela. Então, a mediação, ela resolve, mas o objetivo número um de uma consultoria que vai enviar a análise digital vê o que eu preciso fortalecer no meu processo interno para que isso não venha uma demanda. Ok, infelizmente, virou uma demanda. Qual é a câmara que oferece, ou qual é a instituição que oferece menor custo, mais agilidade e está mais alinhada com a minha forma de operar, que eu consiga só trazer e ser um parceiro meu nessa solução. outra pergunta que eu tenho o prazer de responder. Vou sentar ali, muito obrigada pela atenção e pela participação. Aplausos. 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 Aplausos.